Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando. Na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar o nosso capítulo 5, né, da pochê do volume 3. A gente vai conversar um pouco sobre os caminhos do café. Então, a gente vai entender e conhecer um pouco sobre a produção de café do nosso Brasil, a importância que esse café tem pra nossa economia, a mão de obra que trabalha nessa produção de café. Então, a gente vai achar algumas respostas, né, achar as respostas para algumas perguntas, como quem eram esses trabalhadores, esses primeiros trabalhadores, né, que trabalhavam nessa produção de café, por que que eles vieram pra cá pra trabalhar nessa produção, e também por que que essa produção de café está relacionada ao crescimento das cidades. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso, tá, dos nossos estudos a partir desse capítulo. Então, peguem a pochê de vocês, abram na página 4 e vamos lá. Aí, na página 4, na seção Diga Aí, vocês já vão ter uma atividadezinha pra fazer bem simples, tá? Então, vocês vão observar essa imagem aí, tá? E pintar ela de acordo com a legenda, tá? E os números que estão presentes dentro desses quadradinhos. Então, onde tiver o número 1 na imagem, vocês vão pintar de azul escuro, onde tiver o número 2, de azul claro, e assim, né, até chegar aqui ao verde claro. Isso vocês vão fazer com todos os números, tá bom? E após vocês colorirem esse desenho, vocês vão responder algumas perguntinhas aí. Pode ser no caderno de vocês, tá bom? Lembrem de colocar o cabeçalho, o número da página, tudo certinho. Questão A. Após colorir os espaços numerados, que imagem se formou? B. A imagem formada está relacionada com a ilustração de abertura do capítulo? Então, vocês vão responder essas duas perguntinhas aí pra mim, tá bom? Pra gente começar os nossos estudos. Bom, agora a gente vai conversar um pouco sobre o café e a modernização dos meios de transporte, tá bom? O café, ele é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Então, a gente sabe, vocês alunos, veem os pais de vocês tomando aquele cafezinho de manhã, tarde. As crianças também têm hábito de tomar café, porém, não tanto quanto os adultos, né? Os adultos consomem mais café que as crianças. Mas existem, sim, crianças que gostam de café também. Mas esse cafezinho que a gente toma todo dia, ele não é originário aqui do Brasil, tá? Esse café, ele é originário da Etiópia. Mas também outros lugares consumiam, cultivavam esse café. E também, a partir desse crescimento, desse consumo do café pela Etiópia, por outros lugares e por outros lugares, esse café, ele começou a ser incorporado também em outras culturas, em diversas culturas. E assim ele foi se propagando. E esse café, ele foi trazido para o Brasil em 1727, tá bom? Por Francisco de Melo Palheta. O que ele fez? Ele trouxe as primeiras mudas de café da Guiana Francesa e as plantou lá no Pará. E a partir dessa plantação lá no Pará, ela começou a se expandir por outros estados também. Então, aí, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo também, que foi um dos principais produtores desse café, né? Começaram também a consumir e produzir esse café no nosso território. Aí, ainda na página 5, a gente tem um mapinha que está representando aí a produção de café no século XIX no nosso Brasil, né? Temos como título aí, Brasil, produção de café no século XIX. E a gente vê aí que os principais estados que produziam esse café eram Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e o nosso estado do Espírito Santo, tá bom? Então, como a gente vê aqui na legenda, esse espaço aí em marronzinho é onde acontecia essa produção de café no nosso Brasil, tá bom? Lembra que nós estudamos o nosso segundo bimestre sobre o cultivo da cana-de-açúcar, sobre a produção de açúcar a partir dessa cana. Estudamos sobre a criação de gado, alguns produtos que são derivados dessa criação de gado, como o leite, o queijo, a carne, enfim. Esses produtos, eles foram muito importantes para o desenvolvimento do nosso Brasil, assim como também o café que nós estamos estudando hoje, ele foi importante demais para o desenvolvimento do nosso Brasil, como ainda é na nossa atualidade. Esse café é muito importante ainda na nossa economia, principalmente aí, vamos enfatizar aí do nosso município de Muquim e Moso, que são onde os nossos alunos moram, onde vocês moram. Então, nós temos grandes agricultores que produzem esse café e a partir desse café eles tiram a renda deles para eles sobreviverem, para eles viverem, não é mesmo? E esse café ele é exportado, ele é vendido e exportado para diversos países. Então, a gente consegue ver a importância do nosso café para a nossa economia, para o nosso país, tá bom? E assim, como eu falei para vocês, do cultivo da cana de açúcar, da produção desse açúcar, da criação de gado, e também, lembra que a gente conversou sobre as minas de ouro que foram descobertas próximas ao nosso território, que várias pessoas vieram para cá com o intuito de enriquecer, né? Então, tudo isso, né, esse cultivo, essa produção aí do açúcar, essa criação de gado, essas pessoas que vieram para cá a partir dessa descoberta do ouro, tudo isso fez com que as cidades surgissem, né, as cidades e vilas, porque a partir desse momento que as pessoas foram chegando para o nosso território, surgiu, então, a partir de onde iam acontecendo essas aglomerações e iam se formando essas vilas e cidades. Assim como na produção do açúcar, na criação de gado, que as cidades foram surgindo, né, vilas e cidades, na produção de café também não foi diferente. Muitas vilas e cidades foram fundadas a partir desse desenvolvimento, né, dessa produção de café. A gente tem um exemplo da cidade de Ribeirão Preto, localizada em São Paulo, que é um exemplo de uma cidade que surgiu aí a partir dessa produção de café. E quem eram as pessoas que trabalhavam nessa produção de café? Bom, os cafeicultores, que eram os donos dessas propriedades rurais, eles se dedicavam a essa produção de café e, com um monte de obra, eles chamavam os trabalhadores que moravam próximos às plantações de café. Então, eles acabavam se formando ali pequenas comunidades. E essa produção de café era muito importante para esses trabalhadores, porque a partir dessa produção de café eles conseguiam construir moradias, estradas e também igrejas. Então, dessa forma, com esse crescimento aí gradativo dessa população, começaram, então, a se desenvolver e se transformar, essas pequenas comunidades se transformaram em cidades. Aí, na página 6, na sessão Interpretando, tem uma obra denominada Cafézal de Valquírio Gueta. E com base nessa obra, vocês vão numerar os quadradinhos conforme o que está indicando na legenda. Então, aí, nessa obra, a gente tem plantação de café, construções, caminhos, estrada, trabalhadores e também meio de transporte, tá bom? Então, de acordo aí, onde cada elemento está localizado, vocês vão numerar com os números que estão dentro desse quadradinho na legenda, tá bom? Antigamente, para transportar a cana-de-açúcar, o ouro, eram utilizadas carroças, né? E essas carroças, elas eram conduzidas por bois, cavalos, mulas, enfim. E para transportar o café também não era diferente. Por muito tempo foi usada aí a carroça para transportar esse café para as cidades dos estados, as cidades portuárias, né? Dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Enfim, mas a partir do desenvolvimento dessa produção de café, do destaque que esse café teve na economia brasileira, começou, então, a surgir um novo meio de transporte para transportar esse café, que foi o trem. O trem, ele não passava pelas estradas igual as carroças, né? Esse trem, ele passava por ferrovias. A gente até viu um pouquinho desse assunto no nosso terceiro Aninho, né? A gente estudou um pouquinho sobre ferrovia, trem, enfim. E esse trem, essa ferrovia, elas eram montadas com peças de madeiras, barras de ferros, né? Formando, então, trilhos para esse trem passar. E essas peças de madeiras, elas eram conhecidas como dormentes, tá bom? E esse trem, ele era um meio de transporte muito mais rápido, né? Mais eficiente e carregava uma maior quantidade dessa mercadoria, né? No caso, o café, nos vagões. E para esse trem, se conseguir se locomover, era utilizado o carvão mineral como combustível. Ainda aí na página 7, na sessão em historiador, vocês têm algumas atividades para fazer. Na questão 1, vocês vão analisar essa imagem, ver os elementos presentes nessa imagem, né? Essa imagem, ela retrata aí a ferrovia Minas e Rio, que também é conhecida como ferrovia do Rio Verde. E ela foi inaugurada em 1884 por Dom Pedro II, tá bom? Então, com base na análise dessa imagem, vocês vão responder as questões a seguir. Questão A. Que meio de transporte foi registrado na imagem? Bem facinha essa, né? B. De acordo com o que foi informado anteriormente, que estados se destacaram na produção de café? Então, quais foram esses estados, né? Que se destacaram na produção de café no nosso território? De acordo com a referência e a legenda da fotografia, que estados faziam parte da rota, do meio de transporte mostrado na imagem? Então, para responder essa questão C aí, vocês vão analisar bem o nome dessa ferrovia, a legenda presente na imagem dessa imagem. Então, a partir dessas informações, vocês vão conseguir identificar quais foram esses dois estados, esses dois estados que faziam parte dessa rota, tá? Desse meio de transporte que está sendo redactado na imagem. Seguindo aí, aí na página 8, na questão 2, vocês vão verificar as informações destacadas a seguir e indicar diferenças entre os dois meios de transporte representados. Tá? Então, para isso, vocês vão pintar os quadros com a cor correspondente ao meio de transporte. Então, vamos lá. Tudo que for relacionado ao primeiro meio de transporte aqui, as informações que forem relacionadas ao primeiro meio de transporte, vocês vão pintar de verde. E as informações que forem correspondentes ao segundo meio de transporte, esse aqui, vocês vão pintar de azul, tá bom? Isso vocês vão fazer aí com todas essas informações. E depois, vocês têm algumas questões para responder. Questão A. Qual desses dois tipos de transporte era mais eficiente no transporte de café? B. Vocês vão justificar a sua resposta anterior. Então, com base na resposta de vocês aqui, de acordo com qual meio de transporte era mais eficiente, vocês vão justificar por que era mais eficiente esse meio de transporte. Na questão B. Na questão 3, vocês vão assinalar com X no nome dos meios de locomoção atuais usados para transportar mercadorias como sacas de café. Tá? Então, vocês vão marcar aí se for carroças puxadas por bois, trem, ônibus ou caminhões, tá? Então, vocês vão marcar aí o X nos meios de locomoção atuais, tá bom? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de anexar a foto das atividades concluídas no portal Positivo On para a Tia Lívia corrigir, tá bom? Beijão para vocês e até a próxima aula, tá? Tchau! 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 Tchau!